Olá amigos, de volta aqui no duelo dos sertões com um programa muito especial. O nome do programa de hoje é Monstros S.A., porque é isso que está acontecendo aqui. Nós estamos acompanhados por dois monstros do motociclismo brasileiro, Jorge Negrete e Thiago Fantosi. Thiago foi simplesmente o campeão mais jovem dos sertões. Campeão com uma moto Skvarnak que muita gente nem sabia que existe, mas existiu e ganhou. Negrete é provavelmente o piloto mais admirado da história do motocross no Brasil. Jorge Negrete é piloto de motocross, motocross freestyle e supermoto. Tudo que tiver duas rodas ele vai andar e vai andar bem. É um dos mais importantes pilotos da história do país, com 10 títulos de campeão brasileiro de motocross, campeão latino-americano, sul-americano de motocross, além de disputas em várias categorias como supercross, arenacross, enduro e sertões. Começou em motocross em 1982 aos 14 anos. Quem tem 20, 30 anos e acha que dá tempo de ser um piloto igual Negrete, desiste. Você tem que começar muito de baixo, aprender muito, treinar muito, ser muito humilde para chegar aonde eles chegaram. Jorge, uma tradição aqui do Duelos é o direito do piloto de se apresentar. Quem é Jorge Negrete? Fala da sua família, da sua vida, seu prato predileto, hobbies, time de futebol, o que você quiser. Com você a palavra, apresente Jorge Negrete ao mundo dos sertões. Opa, que prazer enorme estar aqui, batendo esse papo gostoso. Eu sou o cara mais difícil de falar de mim mesmo. Eu sou um cara simples, gosto de coisas simples, gosto de tudo que é off-road, já deu para perceber aí, duas rodas, off-road é comigo mesmo. E estou sempre tentando aprender alguma coisa. E essa experiência dos sertões realmente foi um aprendizado enorme. E é isso, sou um cara normal. Acho que eu sou, né? É normal, o cara tem 10 títulos brasileiros do Percross, andando na frente de tudo, ele é normal. Esse é um monstro, é um anormal mesmo. Então, Fantose e Negrete sacrificaram a sua participação nos sertões 2019 por conta de uma missão muito especial. Mostrar ao público como funciona o Rally de dentro para fora. Eles foram os protagonistas, foram as estrelas do programa Na Mochila do Fantose. Um reality show que leva você para dentro das trilhas do maior Rally das Américas. Tiago, começando com você, como é que foi entrar nos sertões com a missão, não de ganhar, mas de mostrar a prova para o público? Foi duro. No começo foi um pouco triste, foi uma válvula de escape, porque eu também não tinha me preparado à altura do Rally. O Rally, hoje, as equipes estão muito bem preparadas, os pilotos estão muito fortes, e eu sabia que para chegar a um nível competitivo, eu precisava de muita preparação. E para esse ano, realmente, eu não tive tempo hábil para isso. Então, foi uma maneira de acabar me envolvendo no Rally, sem eu mesmo, porque eu acho que o grande, assim, eu vi os outros duelos, uma resposta normal dos competidores é sempre falar que um dos maiores concorrentes dele é ele próprio. E é verdade, acho que no Rally a gente se cobra muito, e não é diferente comigo isso. Então, para eu tirar essa pressão de cima de mim, uma alternativa foi ir nessa participação com o Jorge, e foi uma participação que me encantou demais. Eu, foi a minha 15ª participação, todas as edições, eu sempre fui buscando performance, seja a condição que eu tivesse, o ano passado eu estava na categoria selfie, e era para ir ganhar selfie, sempre estive nessa pegada. Esse ano não, esse ano eu fui numa pegada de mostrar o que era o Rally, até para o próprio Jorge, que era a primeira vez dele, e foi demais. Eu, no final, fui picado por esse outro bichinho do Sertões. O prazer de mostrar ao público o que é o maior Rally das Américas. Esse é um vírus que eu tenho e que todo mundo da equipe que está aqui no estúdio também tem. E aproveitar o que a gente passa pelo caminho. Muitas vezes, quando você está nessa veia muito de performance, você pouco consegue dar atenção para a paisagem, não consegue parar naquela cachoeira. Muitas vezes, quando você vê alguém com uma moto quebrada, ao invés de você parar para ajudar, você vibra, porque aquele é um concorrente seu. Coisa que esse ano não, abri mão disso tudo, parei quando via uma paisagem bonita, parava na cachoeira, via uma moto parada, parava para ajudar, resgatava. A gente fez um pouco de tudo no Rally. Correu até um boato de mão dada, indo para o banho de cachoeira, nada. Que ideia, calúnia da oposição. Eu vou falar que Jorginho é só uma grande admiração, foi muito divertido. Acho que não tenho como dizer que poderia ter sido uma participação melhor, mas isso não. Isso, de banho junto na cachoeira, não teve nenhum. Não rolou. Jorge, como é que foi ter Tiago Fantosi, a última pessoa no mundo que a gente esperasse que fosse professora de alguém, foi o seu Cicerone, entre aspas, um pouco o seu professor nos sertões. Como é que você foi recebido e como é que você foi tratado pelo Tiago nessa nova aventura da sua carreira? Olha, foi um prazer enorme, porque o Tiagão, poxa, já conheço o Tiago há algumas décadas aí. Eu acho que tão legal quanto ter o Tiago como professor ali, porque realmente o Rally é uma modalidade que exige muito. Você tem que respeitar muito tudo, tudo é super em overdose ali, né? Então, todo cuidado também é pouco, né? Então, foi muito legal. Foi uma experiência. E o lance do reality, como o Tiago estava falando, eu acho que foi muito legal a gente ter conseguido compartilhar um pouco, não só de tudo aquilo que a gente viveu pilotando, mas principalmente tudo que envolve o Rally. Porque você tem a preparação da moto, você chega no Rally e já tem uma rotina intensa de briefing, você tem que... Então, acho que foi legal a gente passar um pouquinho dessa ideia de como funciona, como é ser um piloto ali dentro do Rally. E foi muito bacana. Eu só não fui melhor porque eu abandonei o Rally. Um pequeno problema técnico. Um pequeno probleminha ali, né? Uma poeirinha que eu peguei ali e não vi acerto. Mas até isso faz parte, sabe? Eu acho que a minha admiração e o meu respeito a todos que participam do Rally já era muito grande. Agora ficou maior ainda. Por quê? Porque cada detalhe do Rally tem que ser olhado com cuidado, sabe? E ali foi um descuido meu. Eu, sabe, foi um momento que já estava no final da especial, eu achei que já estava tranquilo. Eu tinha um piloto na minha frente que estava levantando uma poeirinha e eu já dei aquela relaxada. E nessa relaxada eu cheguei muito rápido na curva e não consegui fazer a curva. Nós vamos voltar nesse acidente porque foi uma das grandes atrações dos sertões desse ano, exatamente pela personagem e pela personalidade que é o Jorge. Mas eu tenho uma pergunta ainda para o Tiago. A gente entende que cada participação nos sertões ensina alguma coisa para o piloto, para a equipe, para quem participa. Como você acabou de escrever, você entrou esse ano não pela primeira vez, talvez, sem a missão íntima de vencer ou de ter um bom desempenho. Então, eu queria saber de você o seguinte, o que você aprendeu nos sertões desse ano para te fazer o piloto ainda melhor? Não deixar os carros chegarem. Eu acho que isso... Não, ficar na frente do Guiga passando embaixo da velocidade. Não, isso sem dúvida foi para mim uma grande experiência. Eu brinco que, assim, o rally entre as modalidades de off-road, ela é uma das modalidades mais fáceis e, por outro lado, ela acaba sendo a mais difícil. O que o Jorge falou muito bem é uma prova que você não pode descuidar. Você tem que andar com muita precaução. Você tem que andar muito pensando nas adversidades que vão acontecer, nos imprevistos. E é uma prova muito longa, né? Eu acho que o Jorge sentiu isso muito na pele. O Jorge está acostumado com provas de motocross, supercross, que são 20, 30, 40 minutos estourando. A gente teve dias que a gente ficou aí 12 horas em cima da moto. E, sem dúvida, esse foi um dos principais aprendizados que eu tive. Os pilotos que andam lá atrás, né? Esses são realmente guerreiros. Porque, naturalmente, você vai ter os carros passando, os UTVs passando e isso acaba diminuindo ainda mais o seu ritmo de prova. E o terminar acaba sendo um prêmio que não tem preço. Então, eu acho que eu levo duas grandes coisas esse ano do Sertões. A primeira é essa. Foi realmente o valor de você conseguir completar a prova, de receber a medalha, por ter conseguido completar todos os dias. Foi muito satisfatório para mim, vindo de uma participação diferente, que eu larguei lá atrás. Enfim, e acabava ajudando muitos pilotos. Então, isso aumentava ainda mais o tempo de prova. E acho que, de fato, a parte de solidariedade, que existiu não só entre eu e o Negrete, mas entre nós e todos os outros competidores na prova. Quando você está largando, você está andando no pelotão da frente, é o que eu disse, né? Você dificilmente vai ver um piloto parado e quando você vê um concorrente direto seu. Então, salvo alguns casos específicos, ele está quebrou a moto, tchau. Vou conseguir porque é um a menos que eu acabei de passar. Agora, andando lá atrás, não. Você vê muitos casos. Então, eu peguei muitas motos quebradas, peguei muita gente com problema, que às vezes a moto quebrou, o cara estava no meio do nada, a gente deu carona até o rio. O outro, a gente conseguiu guinchar e levar até um carro de apoio. A própria Janaína, que nesse dia específico, acabei guinchando ela mais de 300 quilômetros. E isso me deu um sentimento muito gostoso, me deu um outro envolvimento com Sertões. E, sem dúvida, estabeleci amizades muito mais fortes no rali com os outros pilotos. Agora nós vamos saber tudo o que aconteceu naquele momento que o seu companheiro estava lourde e que você sofreu acidente. Jorge, conta tudo, como dizem os argentinos, com o lucro de detalhes. Queremos ouvir de você a versão na índia. Nesse dia, a gente decidiu não andar junto porque seria um aprendizado para eu navegar sozinho. Porque quando a gente está andando junto, você fica mais relaxado. Embora eu, mesmo andando junto com o Tiago, eu estava navegando de olho na planilha. Porque eu queria muito aprender. Eu não tive oportunidade antes dos Sertões de navegar, de fazer outras provas. Então, fiz o Independência, mas era outro tipo de navegação, completamente diferente. Mas eu achei mais legal o sistema dos Sertões, que é manual, você vai e volta. Na época do fax ainda, mas combina mais comigo. No Independência, aquele negócio te dava um pau. Falei, meu, e agora? Eu não sabia voltar, apagava toda a tela. Nossa, foram três dias ali que só quebrando a cabeça com a planilha digital. Em cima de uma moto, né, do ralho? Em cima de uma moto. É diferente, é diferente, né? Mas eu curti muito essa coisa do ralho, sabe? De navegar, de você entender cada sinal ali, você traduzir aquilo numa pilotagem. Eu achei muito legal isso. E aí, eu estava no final já da especial. Esse dia, a gente estava... A nossa meta era não deixar os carros chegarem na gente. A gente não estava atrás de resultado. O meu objetivo, principalmente, era andar tranquilo, viver a experiência do ralho, independente do resultado. Mas uma coisa era certa, eu não queria que os carros chegassem, porque, meu, era bem complicado quando os carros passavam, aquela pireira, tudo, né? E estava indo tudo bem. Eu estava no final já, faltava cinco quilômetros para terminar a especial. Foi quando eu não consegui fazer a curva. E aí, foi um... Assim, foi bem intenso, assim, sabe? Porque, é... Poxa, quando você cai, ninguém cai, né? Eu vi as imagens agora, né? Aí que aparece o... Eu não sabia que estava gravando, né? E aí, aparece lá, eu gemendo, né? Cara, foi... Agora a gente ri, mas foi bem tenso na hora, porque... Você passou reto ou não se pulou? Não, não. Preferia ter pulado, né? Que aí eu ia ficar mais à vontade, né? Eu estou acostumado a pular outro tipo de cerca, não essa, né? Aquela cerca cheia de arame parpado. Mas foi muito forte, eu tive... Eu acho que, na realidade, o arame, ao mesmo tempo que ele estourou, ele segurou a moto também. E aí, eu saí por cima e... E aí, nesse momento, a câmera parou de gravar também, porque ela saiu, né? Ela estava aqui no meu capacete. E aí, eu fiquei com aquela, né? Na hora que eu estava no chão ali, eu falei, nossa, e agora? O que eu faço, né? Aperto o botão da moto ou saio desse sol, né? Porque eu fiquei com um certo receio da moto pegar fogo, né? Porque estava tudo muito quente. Eu não sabia se o arame tinha rasgado o tanque de combustível. Tudo isso passou pela minha cabeça. A preocupação dele desde o primeiro dia, né? É, melhor nem falar, né? Melhor nem falar. Sabe que tem estudos que dizem, né? Que, assim, a grande maioria dos acidentes, eles acontecem nos primeiros quilômetros ou nos últimos. E uma coisa curiosa que eu escutei do Jorge no dia do acidente foi isso. Ele falou, poxa, eu acho que eu caí porque eu estava já meio desatento. Então, foi isso. É final de especial e isso foi, acho que, talvez, o maior aprendizado que você teve. Eu tenho certeza disso, porque se eu estivesse atento, competindo, planilhando, fazendo tudo que manda a regra ali, com certeza eu acho que eu não teria caído. Poderia até ter dado uma escapadinha ali, mas... Só para explicar, ele estava relaxado a 130 em uma moto de uma estrada de terra. Então, por isso que ele relaxou e acabou tendo problema. Não, mas você sabe que o que acontece? No motocross, a gente não tem velocímetro. E a minha moto do rali também não tinha. Então, eu estava andando numa tocada que, entre aspas, era devagar. Só que o devagar de uma moto de cross é, sei lá, 50. E o devagar de uma moto de rali é 100. Então, é a mesma moto com relação diferente, né? Então, a velocidade final dela é muito maior. E aí você só percebe que está nessa velocidade rápido demais na hora que você vê a curva e aquela cerca na frente, né? Essa é a tese que a gente discutiu dois programas atrás. Das faltas que faz nas motos um navegador. Porque se tivesse navegador, eu teria uma dívida para virar a curva aqui e não chegar bem. Eu estava 4 quilômetros na frente da planilha. Então, imagina. Do acidente do Jorge, o que eu posso observar é, ponto primeiro, ele estava no dômetro, no quilômetro 328. Na planilha, ele estava no 324. Ou seja, ele estava 4 quilômetros à frente da planilha. Não estava navegando. E o segundo ponto foi realmente esse, né? Acho que assim, tem uma série de situações, um acidente sempre é uma soma de causas, né? De fatores. E, obviamente, que daria para ter sido evitado ele se colocar naquela situação. Mas, dada aquela situação de vou varar a curva, ele teria duas situações. Que ele me perguntou, ele falou, poxa, Thiago, ou eu tentava deitar e fazer a curva ou ia reto. Falei, tentar se deitar e fazer a curva? Não, ele foi reto. Ou seja, até na última possibilidade, ele foi na mais, vamos dizer, aprendizado. A parte boa de você registrar, por pior que seja um acidente, é que você pode fazer várias análises, né? Não foi o acidente em si, a queda, mas a consequência foi muito grave, né? Tive hemorragia no pulmão, tudo. Eu voltei fortalecido. A minha pilotagem melhorou. Eu voltei com uma pilotagem mais refinada, sabe? Muito mais técnico. Então, eu acho que, de certa forma, o acidente sempre ajuda. É sempre uma lição mais do que um... Até porque, mas você já devia ter parado. Falei, como que eu vou parar o negócio que eu estou começando agora? Pô, eu sou novato do rali ainda, não posso parar, né? E, Jorge, funcionou tudo? Resgate, médicos, hospital? Tudo, não, nossa, eu só tenho, agradecer e dar os parabéns a toda a equipe do rali, porque, realmente, a técnica não demorou nem, sei lá, chegou muito rápido, até porque estava na final da especial. Mas a equipe de resgate foi perfeita. Perfeito. É, 2020 pode reservar um numeral, pode deixar tudo pronto. Se depender de mim, sim. Eu quero muito, em 2020, estar no rali, mas é claro que depende de uma série de coisas. E só para turma que gosta de fazer apostas com a desgraça linha, quantas costelas foram, afinal? As fraturadas. Sete. Sete. Então, quem apostou quatro, quem apostou três, perdeu sete costelas. Foi o recordista dos sertões de 2019. Até eu teria perdido, né? Falo que o número nove me persegue, né? Porque foram sete costelas mais da clavícula e a escápula deu nove. Acabaram com o número da liderança. Eu falo que são ossos quebrados do ofício. Ossos quebrados do ofício. Agora, última pergunta dessa fase aqui. O que você achou da aventura um pouco fora das pistas? Deslocamentos, vilas sertões, lugares, comidas, enfim. O que você achou dessa grande aventura de uma semana ou de dez dias que é o Sertões? Cara, é impressionante. É assim, é muito marcante. Porque desde o início, eu sempre falei, eu falei, meu, o rali não é só uma experiência de competição. É uma experiência de vida, né? Porque você, todo dia, você vê uma situação diferente, você vive uma situação diferente. Você não passa no mesmo lugar uma só vez. Então, é muito diferente daquilo que eu estou acostumado. No motocross, você treina numa pista, você repete nem sei quantas vezes o mesmo lugar, o mesmo traçado. O rali, você não passa num lugar que você fala, nossa, esse lugar é igual àquela curva passada. Então, você anda quase 5 mil quilômetros sem repetir nada, praticamente, né? Então, é uma experiência que, acho que a parte legal do rali foi justamente tentar passar isso para quem estava acompanhando a gente, né? Tentar dividir um pouco dessa experiência que eu acho que é a parte mais legal do rali. E, Tiago, quem acompanhou a mochila do fantose viu que tem, além das curvas difíceis, além dos carros, tem outros medos que assolam os pilotos. Por que você estava com tanto medo daquele massagista? Ah, porque ele viu o massagista fazer no rio primeiro. Porque o Negrete foi antes no massagista. Brincadeiras à parte, mas assim... A massagem é boa, é boa. É, parecem ser frescuras, né? Para quem está de fora, mas é que a prova é muito desgastante, realmente. Ela exige muito da parte física. E são muitas horas em cima da moto, muitas horas que a gente fica de pé. E aí essa parte de massagem, ela entra dentro de um composto... Não tem nada a ver com banho de cachoeira e tal, são massagens de férias. Não tem nada a ver, nada a ver. Só com óleo, só com óleo, só com óleo, com óleo pelado ali dentro da barra. Não, o Jorge... Vamos lá, o Jorge, a gente vai ter que comproibir em 26 anos. O Jorge, a gente precisa deixar claro aqui que no segundo dia ele atacou a toalhinha, né? Ele falou, não aguento, pediu um terceiro dia off, então no terceiro dia ele nem andou, porque realmente ele estava acabado fisicamente. Não, no terceiro dia eu já estava todo arranhado, já estava todo assado, já estava todo... Porque nos dois primeiros dias foi pesada a pilotagem. Muita areia e como eu estava sem o amortecedor de direção, eu acho que até deve ter isso nas imagens do primeiro dia. A moto, você imagina ficar o dia todo assim, ó, com o guidão da moto assim. E pô, é uma 450, cara. Meu, é um torpedo, velho. Nós não estamos falando de uma moto pequena. E estamos falando de um 50 já aqui. É um 50 também. Eu estou acostumado a segurar uma moto de cross. Por 30 minutos. Não por 8 horas em cima da moto, né? Então foi muito desgastante, né? Até no segundo dia eu tomei um susto, né? Porque eu peguei uma... Eu acho que era uma pedra, né? Porque eu nem vi. Eu estava uns cento e poucos por hora. E de repente quase saiu minhas mãos do guidão. Foi muito forte a pancada. Mas tudo isso faz parte daquele aprendizado que eu falei. Os sertões têm tudo isso. Você tem que pensar até no mínimo detalhe. E o amortecedor de direção foi uma coisa que realmente faltou. Mas faz parte também. Coisas de novato, né? Coisas de novato. Próxima vez você já sabe. É, antes de pegar a barrinha de cereal, pega o amortecedor de direção. Senão é quadriciclo. Eu vou pedir uma ajuda de vocês. Eu preciso agora de acelerar um pouco nas respostas. Nosso tempo já está no limite. E eu queria perguntar para vocês o seguinte. Como é que vocês avaliam de 0 a 10 a organização dos sertões 2019? Cumprimos a nossa missão. Temos muito a melhorar. O que foi bom. O que foi ruim. Mas em poucas palavras. E uma nota de 0 a 10. Começo por você. Eu acho que é difícil dizer em poucas palavras. Mas assim, o Rally evoluiu muito. Por isso que eu deixei no fim. Então você tinha um tratado. Eu sou um pouco suspeito de dizer pelo meu envolvimento no Rally. Talvez o Jorge, não sei se ele vai conseguir avaliar tanto. Porque foi a primeira participação dele. Mas eu, essa foi a minha vigésima participação nos sertões. Décima quinta competição de moto. E eu venho de uma antiga geração do Rally. A gente tem muitos equipamentos, muita tecnologia que entraram na competição nos últimos 10 anos. Então a gente tem uma evolução gigantesca no que diz respeito a parte de segurança, controle dos competidores. Eu sou de uma época que muitas competições de Rally não tinham nem resgate de helicóptero. Coisa que hoje é loucura você pensar, porque as provas são muito longas. Tem locais de difícil acesso, que só o helicóptero realmente chega. Então assim, eu vejo quando eu corria quando eu era mais jovem e você fala, nossa, era loucura aquele ano. E a gente está num ano especialmente importante do Rally. Com uma nova gestão. Não, é que é uma nova gestão. Acho que tem muita coisa nova acontecendo. Eu sou muito crítico. Então assim, eu acho que se for considerar aí, a minha média é alta. Então a minha média não é de 5, é 7. A gente está acima de 7. Eu vou dar uma média 8, que é assim, acima da média. Mas eu acho que tem muitos detalhes a ser melhorados, claro. Uma equipe nova trabalhando. E eu acho que está todo mundo muito engajado nisso. Tanto os organizadores como os competidores. Então acho que isso é o mais importante. Obrigado. Passamos de ano com o Thiago e não é moleza. E você, Jorge, o que você achou da organização? Olha, eu achei excelente. Porque o que acontece? Eu não tenho esse parâmetro que o Thiago tem, essa experiência para falar, nossa. E a única coisa que eu percebi que de repente talvez poderia melhorar no quesito segurança e prazer de quem está pilotando as motos, principalmente no pelotão de trás, é ter um espaço maior entre a largada das motos e dos carros. Pra poder diminuir essa chance dos carros passarem as motos. Porque acho que é o único ponto que, olhando pra que, assim, do ponto de vista de quem gostaria de viver essa experiência dos sertões e não ter que andar tão rápido. Porque, assim, de cara é muito difícil andar rápido nos sertões. Mas tá todo mundo de parabéns. Eu daria 10. Vamos ficar com 10, não custa nada. Deixa o Thiago ali mais crítico. É um 10, um negrete. Um orgulho que nem todos podem ter. É, o que eu falei é uma sugestão, né? Não é uma crítica. É diferente, né? Mas, poxa, foi uma honra ter trabalhado com todo mundo, de ter conhecido várias pessoas e ter vivido essa experiência muito legal que foi o Sertões. O Sertões foca nos pilotos, nos navegadores, em quem compete, em quem precisa de segurança, em quem precisa de organização pra exibir o seu talento. E o prêmio disso é que os pilotos e os navegadores inspiram os jovens das próximas gerações. É por isso que o esporte é focado nos atletas, porque são os atletas que inspiram a juventude. Programas como esse fazem a gente imaginar que o nosso trabalho é uma grande diversão. A gente podia ficar sentado aqui conversando com o Thiago e com o Jorge várias horas, especialmente se tivesse uma cervejinha acompanhando. Mas a gente tem muito a aprender com eles e tem muito a curtir a experiência deles. Por isso eu vou terminar esse programa decepcionado pela falta de tempo, mas com o compromisso de trazer Jorge e Thiago de volta e a gente ir acompanhando essa entre safra dos Sertões ou mesmo outros ralis com a experiência de quem sabe muito e de quem tem a humildade de contar suas histórias assumindo erros e acertos. A gente vai trazer mais programas também sobre a experiência do reality na mochila do Fantose. E a gente agradece não só a presença dos dois, é uma honra estar no mesmo estúdio que os dois. E cumprimenta tanto Jorge quanto Thiago pelo trabalho de mostrar os Sertões para o público. Chegamos ao final de mais um duelo nos Sertões, agradecendo como sempre a produção da Meg Cotrinha e do Pedro Perácio e sobretudo o excelente trabalho da equipe da Ponto 25, produtora das imagens dos Sertões. Muito obrigado ao Jorge e ao Thiago pela presença e muito obrigado a vocês todos pela audiência. Seguimos com a poeira em alta e o punho forçando o acelerador. Muito obrigado a todos. Obrigado.